Bem, eu vou explorar e vou voltar ao teatro. O teatro é isso que a gente estava conversando, essa proximidade com os atores, com o que está acontecendo. É como se você estivesse ali dentro. Você sente aquela sensação e você reflete sobre aquilo que você está acontecendo. Então, por isso que eu opto. Entretanto, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de documentário, e até antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando sobre isso, que a gente sempre assiste o que o nosso entrevistado nos sugere. Semana passada foi sugerido uma série que ele veio me dizer que ele já tinha assistido, ele assistiu, falei, não, já assisti, eu estou procurando a outra e tal. Mas essa semana, como eu tenho um seminário muito importante interreligioso, dia 21 de julho, no Hotel Windsor Centro, eu estou assistindo Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres, olha só. Que, para mim, é uma obra-prima, é uma saudade. Eu disse, inclusive, numa live essa semana, que eu não sei, para quem vai fazer o novo filme do Chico Xavier, como é que ele vai encontrar o substituto do Nelson Xavier. Ah! Eu acho complicadíssimo. Tem coisas que são complicadas. Ou como a Chico Xavier, que realmente é a postura dela dentro daquela manhã baçã mesmo. E eu estou assistindo Tenda dos Milagres, porque nós vamos discutir determinados assuntos. e é aquele assunto ali que eu quero discutir. Como evoluiu e como mudou a religião até os dias de hoje. Mas Tenda dos Milagres, eu acho que é uma obra-prima. Foi uma obra-prima. E olha que não se tinha tantos recursos como se tem hoje, né? Mas ela foi uma obra-prima. É, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, é impressionante como conseguiu fazer certos filmes, certas obras, porque a dificuldade que tem é muito caro, né? A tecnologia que você vive... A diferença dos orçamentos, você vive os orçamentos dos filmes e das séries lá de fora. E até no tempo, né? Porque a gente fazia... Hoje, claro, você tem mais recursos, mais investimentos de uns anos para cá, dos governos progressistas para cá. você tem bem mais investimentos. Mas, mesmo assim, ainda é uma diferença absurda, né? Do que os caras... E a compreensão de que... Porque os caras também têm uma compreensão de que aquilo é um... uma indústria, um lugar onde se trabalha, onde se ganha. Muita gente pode trabalhar, muita gente pode ganhar dinheiro, muita gente pode viver daquilo. E é muito importante. E no mundo de hoje, onde as pessoas aparentemente têm mais tempo para assistir, você nunca viu... É uma loucura, porque, assim, você tem que ter de conteúdo para essa gente toda no audiovisual. Sim. E os filmes também, eles perdem um pouco. Às vezes, os filmes... Não é o caso do Tenda, mas às vezes os filmes perdem o tempo, aí já não se fala, mas aquele assunto já não se interessa, tem que fazer uma outra coisa. Então, você vai sempre renovando. É impressionante o que se produz. O teatro, não. O teatro, como ele acontece no momento que você está fazendo, você pode fazer uma peça de muitos anos atrás, e aí, como você vai montar agora, você... Por mais que você coloque ela naquela época, está dialogando com a pessoa de hoje e naquele momento, a situação... Tem uma aproximação natural, o que não acontece muitas vezes em uma audiência. Você tem que mudar o roteiro, porque é gravado, como você diz. Por exemplo. Aquela Lígia Sato, por exemplo, aquilo já não é mais. Por exemplo, eu fui assistir há pouco tempo o Pietro fazendo Chico Xavier e me surpreendeu um pouco quando ele entrou. Bem, primeiro, porque o cenário era todo antigo, claro, tinha que ser da época do Chico Xavier. Sim. E o Pietro, ele não era o Pietro, ele não era o Pietro do nosso lar, sabe, o André Luiz? Ele era um Pietro, usar a cor covada e tal. E depois a gente estava conversando, ele falou para mim, Luzia, eu convivi muito tempo com o Chico. Então, eu consegui pegar o jeito dele, como ele era, a maneira de falar, a maneira de se colocar. E você via o Chico. Isso era... E eu falei para ele, engraçado, eu achei que eu ia ter muita dificuldade de ver o Chico depois da morte do Nelson Xavier. Mas até nisso, ele foi muito, foi muito, foi muito inteligente, porque ele desceu bem o chapéu do Chico. Então, você viu o Chico, você não viu o rosto do Pietro, você via o Chico. Então, eu acho que ele foi muito inteligente. Um artifício, né? Foi um artifício nisso. E, hoje, isso que você está falando, por exemplo, Tendo dos Milagres, levou um século para ser gravado, com grandes problemas. Hoje, você já vê que, até por questões financeiras, o Dalton Mello estava até falando sobre isso, você reúne o grupo que vai gravar, escolhe a sua locação, leva todo mundo para lá e é tipo empreitada. Gente, olha só, a gente só tem 15 dias, 20 dias para gravar esse filme todo. E você vai ganhar por empreitada e vai ter que ir. Você vai gravar de noite, de dia, de tarde? Não tem. Então, até isso mudou. Porque, às vezes, você levava de uma gravação para outra uma semana, dias, o que encarecia. É, hoje não tem como fazer isso. Você faz empreitadas mesmo. Faz empreitadas dois meses, uma série, às vezes você grava uma série em dois meses, três meses, que é uma loucura. E, às vezes, você grava um filme em cinco semanas. é muito comum, hoje em dia, eles usam muito em pouco mais de cinco semanas, cinco, seis semanas, para escrever um filme, cara, fazer um filme, um longa, é muita coisa. Mas, a gente tem que, porque até as condições, às vezes, de trabalho, complicam, né? Porque tem toda uma equipe, folgas, descansos, salário, tem que ser... Tem que ser equipe de empreitada, não tem como ser outra. Eu digo assim, tem que ter uma regulação também, que depende de dinheiro, porque essas pessoas estão trabalhando, as pessoas precisam não receber, precisam trabalhar direito. Às vezes, até porque se você não pagar corretamente, elas não vão fazer. É, um set de doze horas é cansatíssimo, é muito cansativo. Se cansa para mim, que sou ator, imagina para um câmera, para um... Eu vi a Fernanda Montenegro dizer que fez um set de nove horas. quando acabou, ela não queria sair da cadeira que ela estava. Por ela, ela dormia ali e ali ela iria ficar. É muita coisa. Porque, mas ela queria que o filme andasse, porque ela já tinha um outro compromisso. Cheio. Então, ela nunca reclamava. E aí você ouviu uma atriz como Fernanda Montenegro, que eu nem sei com quantos anos hoje está, porque eu acho que ela está além disso, de idade, dizer que gravou nove horas seguidas, é realmente, né? É, porque você tem também uma questão, assim, a outra diferença boa do teatro, que para o audiovisual, o audiovisual é um produto de um dono. Ele tem alguém ganhando muito dinheiro com aquilo, um dono ganhando com aquilo. A não ser, claro, aqui em uma TV estatal, uma coisa assim, mas você tem geralmente um capitalista ganhando muito dinheiro e quanto mais ele puder te explorar para fazer aquele produto, melhor para ele. Porque se ele puder fazer você trabalhar 14 horas, 15 horas, depois emendar uma novela na outra, um filme no outro, quando você estiver vivo, estiver capaz de andar, respirar, da conta do personagem, vai. Quando você estiver vivo, conseguir focar, olhar para o filmar, vai. O teatro não, você pode ser o dono. qualquer empresa de teatro, o dono pode ser o elenco. Isso é assustador para o sistema, porque aí o elenco define como faz. A gente vai trabalhar em um mês, a gente vai trabalhar em três meses, a gente vai estar sem ganhar, a gente vai ganhar muito. Essa é uma diferença e é muito grande, muito a favor do teatro, do lado humano, do lado de trabalho. Claro que tem que ter, como em qualquer lugar, um regulamento, uma regra, um acordo, mas você pelo menos, é um lugar onde você pode ser dono. A gente pode, eu e você, montar uma empresa de teatro e fazer uma peça, eu e você. A gente não precisa de câmera, a gente não precisa de estúdio, a gente não precisa de todo o aparato tecnológico, não precisa de um lugar para distribuir, a gente pode fazer na rua se a gente quiser. Não precisa de... Isso é... faz com que as pessoas que trabalham no teatro sejam mais donas desse negócio. E outra coisa, ele está sempre atualizado, porque a gente está fazendo agora, a gente está fazendo um produto que vai ao ar ano que vem, que vai ao ar daqui a... Eu me lembro que às vezes a gente, o Brasil tem tantas dificuldades de produção de cinema, que você grava e aí faz um filme e aí leva quatro anos para você captar a segunda parte, a terceira parte e para o filme você ir lá na frente. E depois para conseguir a sala. Aquele filme às vezes já perdeu até o interesse pelo... o tema já passou, passando, estão usando, o diretor já está noutra, as pessoas já estão fazendo outras... filmando de outro jeito, o mundo já mudou. E o teatro não é agora, se a gente estrear agora, a gente pode levar um tempo para trabalhar, pode ser... já estrei peças durante anos, mas quando vai estrear, vai estrear para agora, é esse momento que está valendo, é isso que está valendo. Então essa diferença também é muito, muito importante para o teatro, a questão de você poder ser dono do trabalho, mais dono do trabalho do que quando você trabalha num filme, ou trabalha numa novela, ou trabalha numa série, que tem alguém que é dono, muito mais dono do seu trabalho. Essa é... Embora, claro, você também no teatro também pode trabalhar empregado, você pode também trabalhar com qualquer outro regime de trabalho, mas é mais aberto, tem mais a possibilidade dos acordos acontecerem, porque os elencos, por maiores que eles sejam, não são iguais a um elenco de um filme, a um elenco de uma série, a um elenco de uma novela, que é uma coisa gigantesca, os atores têm mais facilidade dos elencos de conversar, os técnicos de conversar entre si, de decidirem coisas entre si, entendeu? Me diz uma coisa, você tem, está com alguma coisa em vista? Está fazendo alguma coisa? Vai lançar alguma coisa? Eu tenho, tem algumas coisas assim, agora não, agora não estou filmando nem ensaiando nada, mas eu venho, mas tenho umas coisas combinadas já para fazer esse ano ainda. Eu estou animado que eu olhei Paulo Gustavo. É bom, é um grande lance. Tanto que eu estou escrevendo um monólogo sobre Paulo de Tarso e estava escrevendo para o teatro. Que maravilha. Só que eu mudei. Ah, é? É, ele vai ser, ele vai ser um curta. É, aí talvez seja, não, Paulo Gustavo é mais para cinema, tem umas coisas, tem... E também achei que vai ficar melhor com os recursos que eu quero. É. Porque não é fácil a Vila de Paulo de Tarso. Vou te falar que eu estou lendo sobre ele já há um ano. Eu achei que eu ia escrever sobre ele muito rapidamente. É. Eu já li tanto que eu vou te falar, tem livro, tem um lugar lá em casa empilhado só de livro sobre Paulo de Tarso. Então, é, para os recursos e eu perdi assim um parceiro, um parceirazo que a gente falava sobre isso, como seria que era o cacá que iria fazer, né, toda... Quando ele é decapitado, como seria, mas, infelizmente, durante a Covid a gente perdeu o cacá aí. E... Então, até nisso eu pensei. Então, vai ter que ser de uma outra forma para que seja bem... E... E porque é uma lei que vai te permitir financeiramente você ir te ajudar, né? Não acho que ela complementa tudo, mas ela te ajuda. É, o cinema desenvolveu essa capacidade que isso o teatro não desenvolveu de... E que a televisão é impossível de fazer que é desenvolver um fundo, né? O cinema brasileiro foi muito esperto, foi muito sagaz, uma certa geração, que desenvolveu o fundo setorial, que desenvolveu uma... Os filmes que dão certo desenvolveram um jeito de juntar dinheiro para pessoas que não têm como fazer filmes que dão certo. Isso é sensacional. Isso é... E isso resultou no fundo que tem hoje o Paulo Gustavo. Então, o Paulo Gustavo só tem o dinheiro que tem porque algumas gerações de cineastas e de empreendedores e de governantes e, enfim, toda uma cadeia produtiva juntou uma poupança. E essa poupança é muito importante que incentiva... Tem muito... Cara, é muito pulverizado, os dinheiros são pequenos, mas estimula muita coisa. Muita gente faz projetos pequenos, projetos grandes, tem projetos de muito... É porque ele te chama, ele ajuda a chamar o restante. É porque você precisa de um impulso para poder chamar. É muito bacana. E eu acho que ele dá esse impulso para que você consiga fazer. O teatro não conseguiu juntar isso. Aliás, esse só é uma... Quando a gente fala nos nossos cursos de debate, ele tem esse mesmo... Esse mesmo... Esse mesmo a visão do cineasta, do pessoal do cinema. Dizendo, olha, tem umas coisas que conseguem ganhar muito, trabalhar com muito dinheiro. Tudo precisa de dinheiro para investimento. É um... Não é um negócio que é um negócio diferente. As pessoas, às vezes, não entendem. Pô, você vai gastar não sei quantos milhões para abrir um negócio que vai fechar no ano seguinte, né? Porque você sabe que vai acabar. Então, você só tem aquele tempo para conseguir produzir o seu lucro, para divulgar. Não vai ficar com aquele botiquim aberto mais do que um ano, mais de seis meses. Quando você faz o botiquim, você projeta ele para 30 anos, 40 anos. Filme, não. Fez, acabou, daqui a um ano acabou, o teatro é a mesma coisa. Mesmo que uma peça fica em cartaz três anos, é muito menos tempo de vida do ponto de vista de um negócio do que qualquer estabelecimento que você abre que fica em cartaz 20 anos, 30 anos e tal, do que os próprios teatros. Então, você precisa mesmo, mas há coisas que produzem muito rendimento. O rendimento de uma produção do Paulo Gustavo é um dinheiro aberto. Então, você tem que saber aplicar o coletivo de artistas, de técnicos, de produtores, saberem que aquilo, juntar aquele dinheiro para que outros possam fazer. E no teatro, a gente não tem a ver essa escultura que tem no cinema que é incrível, que é muito legal. Olha, a conversa quando é boa é assim, gente, ela termina e a nossa está terminando. Queria que você deixasse um recado aqui para o nosso pessoal, principalmente para não perder esse estímulo nem com teatro, nem com cinema. Aliás, a gente não deve perder o estímulo com nada na vida, que fácil ela não é. Também ninguém disse que ia ser fácil, né? Então, fácil ela não é, mas queria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que, por exemplo, vocês viram esse toque da Paula Gustavo. Acho que as pessoas que gostam de audiovisual devem procurar, ler os editais, ver o pessoal da sociedade, todas as cidades estão recebendo verba, desenvolver seus projetos. É muito importante e procurar, procurar, procurar quem ajude a montar os projetos, a fazer os projetos. Enfim, e o pessoal do teatro, toma aí, vamos lá, luta e também tem verbas agora a gente está saindo de um pesadelo nesse país e aí eu tenho a impressão que as coisas já já vão entrar no lugar e a gente vai conseguir trabalhar bem de novo. Acredito nisso. Bem, chegamos ao fim do nosso programa, estaremos de volta semana que vem, aqui, na TV Alérgica, no canal do povo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto